Dois homicídios foram registrados em menos de 72 horas na cidade de Caratinga. A gente começou a falar desse assunto, agora sim a gente conversa com o repórter Miguel Brás, que tem uns detalhes pra gente dessa ocorrência. Miguel, boa noite pra você. Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que estão conosco por esta edição. Olha só, o primeiro homicídio foi registrado no bairro Esplanada e a vítima foi Jean Félix da Costa, de 34 anos. Testemunhas contaram para a polícia militar que ele chegou em um bar e minutos depois, uma pessoa armada chegou e atirou contra ele. Após o crime, o atirador fugiu. Portanto, o SAMU foi acionado, mas quando a equipe chegou, atestou a morte de Jean. A polícia civil esteve no local realizando os trabalhos de perícia e constatou que o homem foi morto com um tiro no peito. O corpo dele foi encaminhado para o IML da cidade. Já o segundo homicídio foi no bairro Esperança e a vítima foi Dione Anacleto da Silva, de 25 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, após ser alvejado, algumas testemunhas o levaram para um hospital da cidade, mas ele morreu durante atendimento. No local do crime, a polícia militar recolheu projéteis de arma de fogo e pinos de cocaína. Portanto, os trabalhos nos dois casos continuam para identificar a autoria e a motivação desses dois assassinatos na cidade de Caratinga, Saulo.